Porque aqui é Hornet, rapaz! Bom, rapaziada, e antes de iniciar o vídeo, gostaria de falar pra vocês, rapaziada, desse acessório maravilhoso, que é o suporte de celular universal com carregador da Spencer, é, malandro? Você que quer aí colocar aí um suporte de celular na sua motoca, resistente à água, prova d'água, é esse aqui, lógico, não vai jogar uma VAP aqui, que também o negócio não faz milagre, né, pai, tá ligado? Mas é resistente à água e é top demais. Então, pensou em suporte de celular? Pensou em Spencer. Maiores informações, www.spencersport.com.br. Bom dia, pessoal! Mais um vídeo aí do Fabinho da Hornet. Agora sim, malandro! Ducati não identificada! A manhã entrou uma Ducati no meio do rolê, velho! E tá abrindo tempo, hein? E tá abrindo tempo! As carreiradas já estão voltando pra acelerar, a pista já tá seca, mas o pneu tá um pouco frio, hein? O pneu tá um pouco frio, dá uma mosquê bar no baile, amortecedor que são ajustado. E vamos andar mais um pouquinho aqui pra poder esquentar o pneu, porque ainda tá frio. Ainda tá frio, tá molhado, não pode vacilar no baile, senão não dá aderência, hein, malandro? Esse pneu aqui dá aderência quando tá quente, quando tá frio, não dá em nada. Ah, gati japa, droga, velho! Vamos, moleque, aqueça logo esse pneu pra gente poder voltar no jogo, mano! Droga, droga! Olha lá, o japa tá acelerando! O japa tá acelerando! Ixi, aqui a obra embargou total! Vamos lá, Ronald, agora vai sair do jogo! Vamos lá! Vamos lá, Ronald! Vamos lá, menina! Vamos lá, garota! Vai, moleque! Tá de brincadeira aí? Ixi, aqui é radar, aí lascou-se tudo! Mas cuidado pra não aparecer na capa do Detres, velho! Eu já tô cansado desse Detran me amar tanto assim, mano! Fica toda hora tirando voto minha, voto minha, velho! Tanto gosta de mim assim, mano! Nem minha mãe gosta de mim pra tirar tanta voto desse jeito! O Detran gosta! Droga! A pista continua molhada, tá começando a te fiscar de novo! Droga, droga! Malandro, olha que dasora, velho! Olha esse carangotinho! Olha aquele caminhão, mano! Olha que muito louco o caminhão! Olha que dasora! Placa preta, velho! Olha que dasora, mano! Olha, velho! Parece caminhão americano o bagulho! Olha, um Dodge Challenger, velho! Nossa, velho! Esse carro é muito louco, mano! Eu andei no desse, hein! Eu andei no carro do Toretto! Que do carro do Toretto! Eu andei em um, hein! Tem vídeo no canal, inclusive! Mas andei em um! Muito louco! Carro do Toretto! Olha aquele azul, velho! Nossa, mano! Um monte de carro antigo da Ornit! Que da Zola, velho! Nossa, aqueles carangos lá é muito louco! Aqueles carangos muito louco! Olha a Zé aí! Uma danada, velho! Droga! Fica ligeiro com ela, viu? Que ela baixa a uma e some no baile! E você fica aí de chapéu atolado que ela vai embora, viu, Ornit? Olha outro! Um landalzão! Landalzão da hora também, hein, moleque? Não, não é o landal, não! Não é o landal, não! É outro! Ah! Esse maluco tá de brincadeira, então! Vai lá, Caipira! Pega ele, velho! Você tá de chapéu dormindo, mano! Não, mas esse caipira não quer nada com nada, mano! Tá aí dormindo de chapéu atolado! Então, eles estão fazendo a pista e dá um pouco molhada e estancar o ano, pra vocês podem ver, provavelmente na lente aí tá dando umas pingaiadas aí de chuva e nós vamos pegar esse cara, nós vamos pegar o Ducateiro! Ducateiro, 30 metros! Vixe, essa daí é 1.098, mano! Se o cara puder acelerar aí, nós sair lascado! Mas, pelo menos, a roda de Carenó, a roda de Carenó, nós vamos ver! Será que essa beijo vai acelerar, velho? Ah, meu bem! Olha o radeiro! O radeiro é rito criocos! O radeiro tá de boa! Fica aí, moleque! Não vem pra cá, não! Fica aí, não vem pra cá, não! Vai pra cá, você tá vindo! Vamos lá, gente! Vamos ver o que você veio! Então, ô, meu! Vixe, embaraguei de ômbe, embaraguei de ômbe! Chegou o trânsito, o homem embargado, não vai ficar brincando em serviço! Vixe, tá muito calmo aqui, mano! Matos não identificados, 30 metros! Matos não identificados, 20 metros! Essa daí é o quê? Essa daí é o mar? É, eu não consegui ver que moto que é! Tem outra grande ali! Tem outra grande ali! É Tiger, é BMW? Acho que é uma Tiger, parece, não sei! É, mano, no fluxo tá meio tênis aqui! Pra dar uma acelerada tem que ter um pouco de cautela, pra não ter nenhum tipo de problemas ou derivados! É, uma Tiger! Droga, droga! Olha a ver, mano! Droga, pra dizer danada, velho! Agora sim, agora sim! Olha, ele vem tudo tão que vai, Hornet! Vamos, menina! Vamos, garota! Eu falei que esse japonês já vem com práticas orientais, ninguém acreditou! Eu avisei, Hornet! O que que é isso? O que que é isso? Já quer ir apertar o mamilo, velho! Não sei lá, o que que é isso que ele tá querendo falar? Esse daqui tá querendo apertar o mamilo da vaca, mano! Vou tirar um leite, sei lá o que ele tá falando! Se daima de falar, o caipira vem com as conversas dele de caipira, eu não entendo! Ah, com a caipira! Olha, mano, ainda é isso! O lezinho começou um pouquinho embargado a obra, mas agora os pneus já... A chuva parou, agora não, agora vai tá quente, hein, pai! Agora! Agora sim, malandro! Agora o que não tá ajudando nós é esse... O que não tá ajudando nós é o trânsito, né, velho? Cê é louco, o bagulho tá numa treta, mano! Fica de olho nas erros, Hornet! Não mosquepa, não vai! Fica de olho! A hora que abrir, ela vai esticar! Se tiver de marcha baixa, você fica! Se tiver de marcha baixa, você fica! Presta atenção, hein! Pelo amor de Deus! Nós precisamos mandar essa também pro... Pra internet e pra avaliar acompanhar! Mas tá muito... Tá muito trânsito, o caminhão abre muito! O caminhão vai passar um do outro, ele abre e a chuva tá voltando de novo, hein! A chuva tá voltando... E aí o perigo também volta junto, que o bagulho fica louco! Acho que mais pra frente só que vai abrir, velho! Só mais pra frente que abre aqui e tá meio fechado o tempo! Carregado o trânsito, tá mó treta! Mas vamos esperar! Deixa eu ver se o menino típico tá funcionando! Opa, papai! Ah! O bagulho tá funcionando! Valendo! Vai, valendo! Vamos ver o que nós vamos arrumar com esses japonês de trânsito com as orientais, que nós estamos lascados, velho! Os japonês é o mais danado dos danados, mano! E vem com a tática dele pra cima de nós e aí nós se lasca, viu, Rory? É bom você ficar bem esperta! Tá ok? É, não é assim que funciona não! Eu vou acelerar e já era! Vai lá, cara, não viu? O bagulho tá louco pro nosso lado! O Viana te ajudou, viu? Muito! É, se não fosse o Viana nós estávamos lá lascados, viu, Rory? Ele mexeu em você e deixou você afinadinho pra gente poder dar coro nas carenadas e elevadas! Aí, ó, vamos ver agora! Vamos ver agora! Ali nós três! Ali nós três! O Java acelerou! O Japones foi! O Java foi! Eu vou também! Eu vou também! Eu vou também! Eu vou também! Vai, 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 vai! É isso aí, Rory de sua danada! Fazendo um jura ao nome! Essa é minha garota! É, tô feliz com essa Rory de velho! Ela nunca me abandona nas horas fáceis ou mais difíceis! Ela tá sempre comigo! Olha aí, caipira! Vai aparecer na capa caipira de velocidade e você vai ver! Então é isso, rapaziada! Beleza? Se não me segue nas redes sociais, me siga já! Fabinho, link, botinha no Facebook! Fabinho da Rory de Instagram! Fabinho da Rory de Instagram! Com o Twitter, além do meu site! www.fabinho.org.com Lá você encontra acessórios para a sua moto, para você, com o preço chuchu, beleza! Beleza, rapaziada! Então é isso aí! Fiquem com Deus! Até o próximo vídeo! Nossa! Oi, oi! Que perigo, velho! Nossa, mano! Vaz o óleo, eu acho! Até o próximo! Olha aí, se caiu o saco desse cara aí, será? Deve ter caído! Até o próximo vídeo! Valeu! Fui! 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 Legenda por Sônia Ruberti